Não vai ficar lá junto, tudo misturado no ambiente, só no postão. Vai ter um prédio à parte, Leandro. Esse prédio vai ser, por exemplo, R$ 200 mil. Esse dinheiro vai ser usado ali na construção de um prédio novo para favorecer a população. Vou construir uma nova creche, Leandro, lá no bairro da estação. Vou gastar R$ 500 mil na construção de uma nova creche. Vai ser usado para isso. Bacana. Bacana. Ou seja, direcionando o aumento de impostos e a população enxergando para não ter o que está falando. O que a gente sempre vê. Você dilui, ah não, eu tive uma despesa maior como funcionário. Uma coisa que a gente tem que se alertar também, e os funcionários públicos têm que perceber, existe um índice, existe um patamar, um índice de segurança que você não pode exceder. Então você não pode dar aumento para ninguém. E nosso índice, ninguém falou nisso até agora, é uma porcentagem, ela já está beirando, acho que é 50%, e o índice é 51%. Aí mesmo você tendo dinheiro, você não pode fazer reajuste salarial para ninguém. E nem contratar. Isso é importante saber também. Então essa arrecadação, supostamente o valor dela, quanto vai ser a mais, ninguém definiu ainda, mas ela também faz com que haja uma margem maior de trabalho no índice. Santa Cruz, como o Murilo também, eu tenho que pensar em tudo, não posso pensar simplesmente de um lado. Não posso, não tenho direito. Do mesmo jeito que aumentando no loteamento, vai aumentar a arrecadação, precisa de mais gente para trabalhar também. Ou seja, se tem novos loteamentos, tem que pôr mais funcionários, o caminhão vai ter que dirigir, sei lá, tem mais barredoura de rua, ou seja, mais contratações. Então se a nossa cidade está crescendo, tem que pensar também nesse, ah, eu favoreci a abertura de loteamento, tá, mas e aí? Onde é que está o posto de saúde ali perto? Tem posto de saúde ali perto? Tem circular passando ali? Tem caminhão de lixo? Quer dizer, tudo aumenta, tá, mas aumenta a arrecadação também, mas cobre, cobre no patamar que está? Então, ou seja, eu não posso ser simplista, eu não posso ficar pensando somente no meu bolso. Ah, eu vou pagar, por exemplo, na minha casa, se o aumento que ele está pretendendo, daria 600 reais a mais por ano. Se eu for pensar, meu, eu não vou pagar assim, não, não vou pagar não, sabe? Eu não posso pensar assim, tão simplistamente. Eu tenho que ver num contexto maior, é lógico, adequar num patamar condizente que as pessoas, né, de uma certa maneira aceitam, aceitar ninguém vai aceitar, né, mas fique num patamar razoável que favoreça aqueles projetos que ele faz, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, favoreça isso e que realmente aconteça. Esse é o meu recado, estou analisando com muita tranquilidade, mas pelo que você falou, na realidade, então, não é só o projeto mostrar onde vai ser aplicado esse dinheiro, você tem outros questionamentos, além desses. Tem, né, isso a gente está, a negociação, vamos colocar assim, as conversas estão bem adiantadas com o prefeito, estou analisando toda a parte, um lado, outra parte, sabe? Mas não coloco politicagem nisso, tá? Não entrei na política para fazer politicagem, tá? Eu quero o crescimento da minha cidade. É isso que eu, o meu maior objetivo, quando entrei na política, foi esse. É crescimento da cidade do quarto. Eu tinha e tenho inúmeros projetos. Um deles seria a rodoviária próxima, a rodoviária Olhando Coalhado, com o terminal urbano em Santa Cruz do Parque. Gostaria de ver isso ainda, tá? Como fomentar crescimento. Agora, eu tenho, eu não posso ficar, Claudinho, como até os dias de hoje, ah, vou ficar esperando mudar a gestão. Tá? Fazem 12 anos que eu fico pensando nisso. Ah, vai entrar o Salvador da Pátria. Não, eu não penso mais em Salvador da Pátria. Eu sou muito realista. Eu penso, poxa, o que ele tem de ideias? Ah, isso vai favorecer? Puxa, isso vai favorecer. O que eu posso contribuir sem lesar ninguém? Sem fazer com que a pessoa está enxergando. Até agora ninguém está enxergando nada. Infelizmente. Mas eu ainda sonho com isso. Estou analisando com muita tranquilidade. Minha profissão não é político. Eu não sou político, tá? Não sei por que ainda estou na política. É vontade de Deus, vontade do povo. Estou ali, mas não sou político. Tenho minha profissão. Tá? Amo o que eu faço. Sou dentista, sou ortodontista. Não dependo da política. Então, estou ali pra quê? Pra tentar ajudar, na melhor maneira possível. Preservar a população, mas também preservar o nosso crescimento. Tá? É dessa maneira que eu estou analisando o projeto. Não estou pensando só no meu bolso. Entendeu? Então, me desculpem. Acho que é Luiz. Luiz Henrique. Luiz Henrique não sou político, tá? Não estou... Ah, vou ficar ali, vou votar tudo contra. Ah, eu ganhei a população. Não. Não penso assim, tá? Então, eu estou tentando achar um denominador comum, um ponto de equilíbrio, pra que a situação da prefeitura, se não tem dinheiro de investir, que ela consiga dar passos um pouco maiores e a população não se sinta tão lesada. É isso. Muito obrigado. Obrigado. E parabéns pelo tipo de programa que você faz. São pensamentos diferentes, em certos pontos divergentes, em certos pontos convergentes, mas parabéns pela CSN, pela forma como ela está produzindo o político de Santa Cruz do Porto. Muito obrigado. Tá, certo. Vai lá atender os pacientes do Sul, o pessoal fica bravo. Murilo, você ouviu tudo isso, até agora está quietinho aí, depois de tudo que o prefeito falou, mudou em algum ponto, seu ponto de vista? Não, da maneira como está, eu sou contrário ao projeto, por tudo que eu falei, eu acho que tem outras arrecadações que não estão incluídas, por exemplo, o imposto progressivo até hoje nunca foi incluído no orçamento, vai ser, eu acho que é uma maneira. Agora, o PSF que o prefeito falou também, tendo três PSFs a mais, aumenta o recurso também. Informações, não é essa também? Na realidade é o seguinte, o PSF, hoje tem outro nome, ele é 30 e poucos por... Um terço do valor é do governo federal. O resto da despesa, os dois terços é a prefeitura que banca, está certo? A gente abre o PSF porque você tem que atender a população, mas o PSF não dá lucro, o PSF dá lucro em termos de saúde pública, mas o dinheiro que o governo federal manda é apenas um terço daquilo que gasta. Então, sempre que você abre um PSF, você aumenta a despesa, está certo? E lembrar, o Leandro tocou no assunto, de que tem que construir unidades de saúde, nós já ganhamos do governo federal uma unidade básica de saúde de quase 500 mil reais para a parte das nações e uma outra de maior, quase 600 mil reais para o Jardim São João. Mas como a implantação do PSF demanda um pouco de urgência para nós atingirmos os 50%, nós vamos funcionar experimentalmente para as nações de uma casa alugada e depois o Jardim São João talvez alugada também. Por quê? O processo de você fazer um convênio, construir uma unidade de base de saúde demora dois, três anos. É diferente de você construir com o seu dinheiro. O governo é tudo um pouco demorado, então você tem que, às vezes, alugar e depois construir. Isso vai ser feito. Bom, mas mesmo assim, com todas essas arrecadações, eu tenho medo também, porque hoje a gente sabe da inadimplência que é do IPTU. Acho que é 27%, mais ou menos. E eu lembro muito bem, eu fico com medo também, uma das coisas que eu estou analisando também nesse projeto, que eu lembro também, quando a gente fez uma reunião na Câmara, que estava discutindo até a diminuição do número de parcelas para pagamento de IPTU, que a gente falou, ficou preocupado, mas a pessoa não consegue pagar com 12, com 36 vai conseguir pagar com 12. e eu lembro até o que o senhor falou também, mas os que não pagam são alguns que têm, é a classe média ou até a classe rica. Onerando ainda mais a classe média agora, ela não ficaria também mais inadimplente? Essas pessoas não pagariam, da mesma forma como é hoje. Esse também é uma coisa que eu estou levando em consideração também. Posso interromper? Pode, claro. Já interrompendo? O rico que não quer pagar, não paga mesmo. Isso aí é ponto pacífico, certo? Mas são poucos. São poucas pessoas e que envolvem um alto valor em dinheiro. A maioria das execuções são contra pessoas que têm um baixo valor de IPTU e imóvel de baixo valor. A maioria. Por isso que existe o projeto de remissão. Aquele projeto que lá está desde o início do ano, hoje a pessoa tem a possibilidade hoje, de ir na prefeitura, e deixou de pagar IPTU. Ela vai lá e parcela em 36 pagamentos. Só que se ela parar de pagar, o parcelamento, ela perde o direito ao parcelamento. Ela vai para a execução. O projeto que nós mandamos lá na realidade é dando uma nova chance para todos aqueles que estão inscritos na dívida ativa parcelar novamente em 12 pagamentos. E a partir daí, não seria feito mais outros parcelamentos nem em 36 meses. Por que daquele projeto? Porque nós iríamos mandar esse outro depois, que é o que consegue, que dá a isenção para os imóveis de baixo valor. São projetos que estão, um amarrado no outro. Está certo? Um é consequência do outro. Agora, aquele projeto que está lá, está em discussão. A Câmara não votou, não tem nem a obrigação de aprovar. Está certo? Foi uma coisa que foi colocada para os vereadores discutirem e entender o que eles acham que é melhor. Você há de convir, que você não viu, eu nunca conversando com vereadores, aprova isso, faz isso, faz isso. Certo? Daquele projeto que está lá, para ser discutido. São coisas que têm que ser colocadas aos vereadores para que discustem. Lá é a Câmara, lá é o local da discussão. E como prefeito, eu tenho que jogar. Ponho lá, discutam, estudem. Assim como fiz, certo? Mas, com a municipalização, de escola do Estado, coloca para que se haja discussão. Certo? Eu acho que ter coragem de colocar em discussão é importante. Não posso decidir sozinho. Então, nós colocamos em discussão. Se for aprovado, vai ser feito. Se não for aprovado, não vai ser feito. O empenho hoje é nesse do IPTU. Mas, a Prefeitura, ela não tem nenhuma arrecadação extraordinária. Certo? Foi informado aqui agora há pouco, que a arrecadação nossa de ICMS aumentou um valor assim absurdo. São dados que ele retirou do site da Receita Estadual, mas que não condiz com aquilo que é realmente repassado para a Prefeitura. O ano passado, a Prefeitura, até esse momento, tinha recebido do Estado, do ICMS, R$ 26 milhões e R$ 58 mil. Esse ano, a Prefeitura recebeu até agora R$ 19 milhões e R$ 647 mil. Então, na realidade, nós recebemos de ICMS do Governo do Estado quase R$ 7 milhões a menos do que o ano passado. É uma queda de arrecadação de quase R$ 7 milhões de ICMS. Não é aumento. Está certo? Não é aumento. É difícil atender, porque é uma informação que foi passada pela Armando, que é um site do Governo do Estado que passa uma informação errada como essa. Então, é esse tipo de informação que eu estou buscando e é bom esse tipo de diálogo. Eu sou médico, você é advogado, nós temos dificuldade de interpretar certas coisas de balanço. O que é contábil, o que é financeiro, o que é orçamentário. Para nós, é tudo igual. Mas, para quem é do ramo, são coisas muito diferentes. O que interessa é que o que a Prefeitura recebeu? Isso aqui é o secretário de Finanças que passou por telefone agora há pouco, quando me entregaram o papelzinho. É que, em 2012, a Prefeitura, até esse momento, tinha recebido R$ 26 milhões. Em 2013, recebeu apenas R$ 19 milhões. Quer dizer, uma perda de R$ 7 milhões em arrecadação. E, pensando nisso, é que o Armando, todo mês, quando ele me entrega o balancete, ele coloca as advertências. como ele sempre fez, também com a Maura, fez com o Mira, todo mês, advertências. Advirta o prefeito que está ocorrendo isso, isso, isso. Tome cuidado com tal coisa, tome cuidado com isso. Não crie despesas se não tiver certeza da arrecadação. Certo? É por isso que nós temos previdente, e para nós expandir o sistema de saúde, estamos pedindo aos vereadores a aprovação dos recursos e vinculando esses recursos ao nosso sistema de saúde. É por isso que estamos pedindo aos vereadores. Quando o prefeito pede, ele não pede para ele. Nós estamos pedindo para a municipalidade. Até onde eu liguei para alguns vereadores, quando foram falar, não fala que o prefeito está pedindo. É o município que está precisando. é o município que está pedindo. O prefeito representa o município. Não representa a prefeitura e minha família, minha esposa, meus filhos. Representa o município. Agora, prefeito, pelo que eu estou vendo aqui, desculpa, Murilo, já volto a palavra para fazer, mas pelo que eu estou vendo aqui, tem inúmeras mensagens, algumas pessoas fazem piadinha, outras mal educadas, é claro que nós não vamos ler. O senhor pode até convencer os vereadores, mas vai ser difícil o senhor convencer a população, porque até agora aqui não apareceu ninguém, os favoráveis estão escondidos, não querem dar a cara para bater. Todo mundo contra aqui. Mas isso é sempre assim. O senhor está preocupado? Não, eu não posso me preocupar. Se o prefeito for preocupar com isso, ele não administra. Ele vai deixar os quatro anos passar simplesmente. É muito mais fácil para um prefeito assumir a prefeitura, tá, e não tomar nenhum tipo de medida, deixar o tempo passar. E sair como bonzinho. Mas vai ser como bonzinho, mas como mal administrador. Isso não me interessa. eu quero sair com o nome limpo e como bom administrador e com realizações feitas. E sempre colocando as coisas para o debate. Agora, nessa colocação que você está fazendo, das colocações aí que estão chegando para você, aquele que é a favor, né, dificilmente ele vai se manifestar. Certo? Essas pessoas, elas são mais... Aqueles que se manifestam são os mais exaltados. Geralmente os mais exaltados. E geralmente são as mesmas pessoas também que estão aí se manifestando. Eles têm o direito à cidadania, têm o direito de se manifestar. É claro que tem. Certo? Mas eles não representam a maioria. Representam sim a maioria que se fala, que se expressa, mas não a maioria da população. O único que se mostrou favorável aqui foi o Elia. Ele falou, tá legal, mas esse dá para colocar para dois reais desse IPTU para a esportiva. Dá até para a esportiva. Não pode, né? Mas o que acontece é o seguinte, é bom também a gente fazer um comentário sobre isso aí também. Aqui, no caso do Leandro que já foi embora trabalhar, tinha horário, o caso do Murilo Sala, eles estão discutindo, nem falaram a opção contra agora, dessa forma que está sendo mostrado o projeto. Aí pode haver conversas, né, que pode, emendas e outras coisas que pode vir a mudar a opinião também do vereador. Então, não é o caso da pessoa ser extremista. Não, ou não. E essas pessoas às vezes não entendem. O que elas entendem é assim, ah, eu vou ter que pagar mais isso, mais aquilo, tal. Então, nessas condições, como o Leandro falou, como o Murilo Sala falou, ele também tem emendas e tem ideias na cabeça dele. Por isso, que é essa aí... Muitas pessoas, só te interrompendo, são contra, se manifestam contra, porque se divulgou muito na mídia, impresta inclusive, que teria aumento de 300%, e as pessoas ficam fazendo essas contas. Demorou para a gente desenvolver esse trabalho aqui, mas é por isso que nós encaminhamos a Câmara na segunda-feira para reunião com os vereadores. Isso aqui, isso aqui tem um nome por ordem alfabética de todas as pessoas de Santa Cruz que são proprietárias de imóveis e o valor que foram pagos em 2013. E mandamos para os vereadores também, isso aqui está à disposição da Prefeitura para consulta, o quanto será o valor em 2014? Para mostrar que não tem nenhum artifício. Isso aqui é o valor real. Porque fazer conta realmente em sua casa de quanto você vai pagar de IPTU é complicado. Quando a gente fala 55% é uma fórmula genérica que vai dar nesse valor aqui. Pela lei é complexo o cálculo. E muita gente fez cálculo errado. Muita gente fez cálculo errado. Porque é difícil realmente. Só quem deu o programa do computador para fazer que vai conseguir soltar esses valores. Agora aqui estava impresso e mandando para a Câmara para mostrar o valor de 2013 e de 2014. Por aqui dá para ver todas as pessoas que serão isentas de imposto no ano que vem e aqueles que terão os impostos majorados de 55%. Quando se fala em 200% é valor venal. Não é o valor do imposto. Nessa reunião de segunda-feira em que compareceu lá o pessoal do cadastro e secretário de finanças do município que iam com os vereadores surgiu algumas colocações. Uma das colocações que foi feita pelo Leandro é que está em estudo na prefeitura ele com o Armando fazendo seus estudos é que aumentar o valor venal em 55% e manter a alíquota antiga. Então isso aconteceria o quê? O valor venal não aumenta 200%, aumenta somente 55%, mas a arrecadação aumenta 55%, que é o dinheiro que nós precisamos para fazer o que nós precisamos na saúde pública. Então seria o quê? Um meio termo. O valor do IPTU vai ter o aumento de 55% e o valor venal apenas de 55% e não 200%. Está certo? É por isso que o projeto é para a Câmara, é por isso que a Câmara existe. A Câmara existe para fazer as discussões e as correções. Certo? Se não existisse Câmara, seria ditador. Certo? Isso já passou há muito tempo no Brasil. Na época do intendente do Nicolista já foi. Certo? Agora, por isso que existe projeto de lei. E a lei pode ser corrigida. Os vereadores têm poder para fazer as correções? Tem. dentro de certas limitações. É claro, não pode abrir mão de receita, não pode roubar arrecadação. Tem a legislação para seguir. É por isso que está lá em discussão. E essa colocação que o Leandro fez é essa. Tem um assunto que não foi tocado, Moreno, desculpa. Pergunta das terras que estão dentro da cidade e pagam ITR e que não pagam IPTU. Tem que transformar a área em urbana e cobrar IPTU. Quando elas são transformadas em perímetro urbano, ela passa a pagar IPTU. Mas enquanto ela mesmo estando em perímetro urbano, se ela tiver exploração rural, ela vai pagar ITR. Geralmente as pessoas passam para perímetro urbano quando requerem um loteamento. Por exemplo, que o fulano de tal requereu para fazer um loteamento, ela passa para o perímetro urbano e já é lançado o imposto. Há alguns dias teve dois projetos na Câmara relacionados. Duas indicações. Uma para transformar uma área em perímetro urbano para cobrar o IPTU. E tem um outro projeto também que é do governo federal, se não me engano, que toda a arrecadação de ITR passa para o município. Que também é uma arrecadação a mais. disso aí, porque hoje não é toda do município. Então passaria a ser 100% do município também. Eu acho que foi o marco da indicação. Nós já fizemos esse estudo, tem prefeitura que fez isso. Existe um convênio que você pode fazer governo federal e município para que o município se responsabilize pela fiscalização, arrecadação e repasse do ITR. Está certo? Hoje o ITR 50% vem para o município, 50% para o governo federal. Isso dá em torno de 300 mil reais por ano. Só que toda a despesa e fiscalização é do governo federal. Quando se faz o convênio, toda a despesa e fiscalização é do município. E o município tem que repassar 20% do arrecadado para o governo federal, para o INCRA. Certo? Então nós nomeamos uma comissão na prefeitura, o Marcos, que é cantor que fez essa indicação, nós nomeamos uma comissão na prefeitura, do jurídico, pessoal da contabilidade, pessoal da fiscalização de obras, para fazer um estudo. E ontem eu já assinei encaminhando a resposta para a Câmara, que é inviável. Todos os fiscais, eles têm que ser de nível superior, tem que ser feito um cadastro atualizado e a responsabilidade toda passa a ser do município. Quer dizer, isso aí vai dar um prejuízo para o município tremendo. Isso aí... A informação que ele passou para a gente, inclusive o projeto, era de 100% do município e não esses gastos. O município arrecada 100%, paga 20% para o governo federal, se responsabiliza por contratar todos os funcionários de nível superior, inclusive, não pode ser como os nossos fiscais, está certo? Fizemos o custo, nomeamos a comissão, foi feito todo o custo e é inviável fazer isso. É muito melhor a prefeitura receber os 50% limpinho e não ter nenhuma despesa, porque não vai dar prejuízo. Agora, 12h31, já passamos meia hora do programa, Mulher, eu queria que você fizesse a sua conclusão. Vou encerrar, então, comentando. Eu sei que você passou, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Até agora, a gente, todos os três conversaram democraticamente e tecnicamente, foi um assunto mais técnico, explicando. agora, eu não vou perguntar para o doutor Otacílio, porque não seria de bom tom a gente fazer uma pergunta para o prefeito. Gostaria de perguntar para o Murilo, porque tudo gira em torno da política. A prefeitura, o prefeito, tem essa base política dentro da Câmara Municipal para que se passe esse projeto? É difícil eu falar pelos outros, mas eu acredito que tem. pelo que a gente está vendo até mesmo em comentários na rua, de algumas pessoas que falaram com alguns vereadores, a gente acredita que tem. Agora, deixa eu só complementar o que eu estava falando. Inclusive, um dos que falaram, quando foi falado do cálculo aqui do PTU, tudo, que daria mais de 55%, eu fui um deles, inclusive comentei com o Claudinho, tudo, era uma tabela que eu tinha aqui, que foi passada, estava na hora que eu peguei a tabela e calculei errado, a gente, quando erra, tem que assumir. Tudo bem, dá 55%. Mesmo assim, para mim, é muito, diante de tudo aquilo lá que eu falei. E eu até depois, se o prefeito tiver um tempo, eu andei analisando um pouco isso aí e contei alguns erros dentro desse formulário, que, por exemplo, uma casa, está lá, 2013, valor venal 50, valor de construção 50, a soma seria 100 para calcular o IPTU. A soma está 40, por exemplo, ela está abaixo da soma dos dois. Então, a prefeitura está deixando de arrecadar. Então, esse tipo de erro também tem no formulário. No de 2013, existe isso aí, entendeu? porque existiu uma coisa que se chama valor venal tributável, que nós estamos suprimindo a lei. Valor venal tributável é o seguinte, nós estamos zerando tudo isso aí, quem quiser vai ter que requerer de novo. Vamos supor, você recebe o seu carnê de IPTU e o valor foi muito alto. Espera aí, colocaram a minha casa como valendo um milhão, ela vale 500. você vai na prefeitura, requer a correção. Certo? E aí, se você está descontente, a prefeitura faz a avaliação correta, você nomeia um corretor e você corrige o valor do imóvel. O que acontece é que isso foi feito durante muitos anos em Santa Cruz, se a pessoa requeriu isso há 10 anos, e continua gozando desse privilégio até hoje. Eu fui alertado por isso quando uma empregada doméstica de uma determinada casa chegou e falou para ela, doutor, tem uma coisa errada. O IPTU da casa do meu patrão é baixo da minha casa. Porque ela viu a hora que chegou. Esse tipo de coisa que era errado antes. Aí, eu mandei fazer um levantamento e é essa listinha aqui que eu não posso mostrar que é sigilo fiscal, é claro, entendeu? Mas ela está aqui. Então, esses casos em 2013, realmente, se você somar os dois valores, daria um milhão, só que na soma está 200. Porque fizeram esse recurso e ninguém mexeu nisso até agora. No 2014, isso não tem mais. Todas essas casas que pagavam imposto abaixo, muito abaixo do valor da linha de mercado, vão pagar imposto normal. E se se julgarem prejudicados, é simples. Ela vai na prefeitura, requere a correção do valor do seu imóvel e é feita a correção. Não zerar, cancelar todas. Quem requerer, vai requerer a partir de janeiro do ano que vem essas correções. Por isso que quando você pega 2013, está errado. 2014, vai dar a soma certinha. Porque essa página, são todos os casos que estão errados em 2013. Todos errados em 2013. Que foram corrigidos. o valor progressivo do IPTU dos terrenos está previsto em lei já há muitos anos em Santa Cruz e nenhum prefeito teve coragem de aplicar até agora. Está certo? Mas nós vamos aplicar esse ano também. Vai ser difícil de aplicar, vai ser difícil. Mas o imposto progressivo de terreno é para quem tem mais de um terreno. Quem só tem um pode ficar a vida inteira desocupada. Ele não construiu porque não teve dinheiro para construir. Exatamente. Agora, quem tem mais é o especulador vai ter o imposto progressivo. Está certo? Ele também não pode ser expropriatório. Tem cidade que aumentou tanto que depois ninguém pagou porque foi contra a lei. Tem uma progressividade pequena porque se ele for expropriatório ele é inconstitucional, ele é ilegal. Você pode tomar o imóvel da pessoa. Está certo? Então também tem certos parâmetros da lei que tem que ser seguidos. Isso tudo certo? É claro que o vereador Sala ele tem a posição dele e outros vereadores têm e você colocou se eu tenho base para isso. O prefeito de Santa Cruz não tem base política na Câmara. Se eu trabalhasse fechando um grupo 100% a meu favor não precisava ter feito discussão nenhuma simplesmente enviaria lá e pronto passava. urgência especial vota hoje a prova acabou como foi feito no passado. Você sabe que a última vez foi feito assim há muitos anos atrás? A gente diz isso não é doutor? Nós estamos discutindo e conquistando os prefeitos em vários lugares não estou dizendo que é o caso do senhor aqui geralmente eles têm uma força muito grande em cima de vários vereadores. Por isso que eu fiz essa pergunta. O vereador Sala aqui sabe muito bem que nós nunca exercemos essa força. Nós procuramos conversar com todos. É o senhor, né? Mas eu conheço o Fardes. Conversar com todos e procurar convencer e chegar no... Eu tenho certeza que fazendo as modificações o vereador Sala vai acabar votando a favor do projeto. Porque ele não é contra o município. Ele não é contra a saúde. Ele também não disse que ele é contra. Ele não é contra o funcionalismo. Não, até mesmo porque... Ele é a favor. Até mesmo porque como o prefeito falou para nunca falar em nome do prefeito que ele representa o município. Eu falo também para nunca falar o vereador, Murilo. Eu sou o vereador, mas, assim, eu estou representando a população. Muito disso também que eu estou falando é porque a população procura e fala que a gente vai ser prejudicado dessa forma. Então, além do meu pensamento, eu estou representando também boa parte... Eu represento inteira, mas boa parte da população que votou em mim e que... Vamos falar assim, eu tenho que representar eles. eu fui eleito para representar eles. Isso é politicagem? Não é politicagem. No meu entendimento, não. Politicagem é ficar criticando por criticar, ficar batendo por bater, pegar assuntos que não têm nada a ver com a política e ficar batendo em cima. Aí é politicagem. Ou então falar eu, 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 não sei o quê em cima de tal assunto político. Não é o que eu estou fazendo. Até mesmo porque o doutor Tassil, uma vez eu procurei ele, a gente já conversou várias coisas, eu falei, nunca vai ter problema comigo. a não ser que faça alguma coisa errada, que não fez errado até agora. Então, a gente vai ter divergências. Isso é normal. Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma sentença. Ele pensar que o aumento do IPTU agora é bom para isso, pode ser, mas eu acho que de outra forma é melhor. Isso não quer dizer que eu estou contra a prefeitura, que muitos falam aí que eu estou contra a prefeitura, que eu estou fazendo politicagem, que eu estou pleiteando tal coisa. eu não estou pleiteando nada. Então, uma coisa assim, eu entrei na política agora para fazer uma política diferente, eu tento dialogar, eu tento botar o meu pensamento também. Se não for o meu pensamento 100% na hora de votar o IPTU não aceitar a emenda, vamos tentar achar um consenso. Até quando tem que ser votado esse projeto, Brilho? Até o final de setembro. Até esse mês. Tem que ser publicado até dia 30 de setembro. Então, nas duas próximas sessões devem ser votados. Tem que ser publicado até dia 30 de setembro. Então, o Murilo é contra a administração? De jeito nenhum. Só que eu acho que da forma como está 55% em cima, eu acho muito. Eu estou representando a população. E muita gente da população concorda comigo. Até mesmo porque da forma que eu penso e com toda essa arrecadação que eu citei aqui, eu acho que dá para dar isenção também. Eu não estou contra dar isenção. Está certo. Então, eu penso dessa forma, estou à disposição também. É lógico que o tempo agora é menor ainda para a discussão sobre o projeto, só que estamos abertos para a discussão. Prefeito, só sim ou não, porque nosso tempo está arrebentado. Esse 55% é discutível ou está fechado nesse valor? Está fechado nesse valor. Não tem discussão. E podem apresentar emendas, por exemplo, diminuindo o valor venal para 55% a correção, mantendo as alíquotas atuais do imposto. Então, a arrecadação vai acabar sendo a mesma. Isso fica fechado. Foi colocado lá uma forma, não, vamos parcelar esse aumento diluído em 3 anos, um pouco por ano. Vai ser esse debate 3 anos seguidos. Você não tem como você fazer a projeção de gasto agora. Você dá, em 3 anos vai ter o 55%. Espera aí, o projeto de hoje. Então, nós vamos comprar remédio pela metade, daqui 3 anos paga outro 1 terço, nós vamos abrir só, colocar médico num posto, não põe no outro, entendeu? Está vinculando a isso só para que seja aprovado. É porque não tem dinheiro. Entendeu? Você acha que o prefeito não quer recapitular a cidade inteira? O senhor tem um plano B se esse projeto não for aprovado? Eu tenho. Vou deixar a cidade sair de buraco, não vou tampar. Mas, porque o dinheiro é um só. Pois o dinheiro é um só. O dinheiro é uno. Só tem um dinheiro na prefeitura. É o orçamento do município. Você tem que priorizar. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um termo de orçamento participativo e o povo decide. E quem vai decidir é o povo da periferia. Se eles querem imposto de saúde ou querem asfalto na rua. Eles vão decidir que querem os dois. Mas se pode um só, eles vão decidir pela saúde pública. eu tenho certeza disso. Porque em qualquer pesquisa que se faça, saúde pública vem em primeiro lugar. Depois educação, depois segurança. doença. Então, eu estou me decidindo por pesquisas. O buraco na rua é importante? Deixa a cidade feia? Deixa feia. O asfalto é importante? É importante. Mas é mais importante a pessoa estar viva e com saúde. Salva a vida. Com certeza. É mais importante ter comida na mesa? É mais importante ter a casa para morar. É mais importante ter a casa para morar. Certo? Agora, eu falo isso e tenho coragem de falar isso. Entendeu? Você acha que a Maura, a Almira, Clóvis, Manezinho, não queria ter asfaltado a cidade inteira, construído as pontes todas? Coitado da Maura, foi para São Paulo não sei quantas vezes para tentar essas pontes que estão caídas. Só eu, em oito meses, já fui cinco vezes para São Paulo. Era quatro, já é cinco. Pedindo essas pontes eu não consigo. O senhor disse isso aí. É claro que eu queria fazer essas pontes. O senhor disse que a última vez em São Paulo, a última vez que o senhor foi, não resolveu também? Não resolveu nada também. Não tem que cobrar o governador lá em Oriente hoje. Hoje de novo. Então tá bom. Agora, é claro que o prefeito quer fazer, mas não tem dinheiro para fazer. Nenhum prefeito deixa de fazer uma cirurgia. Nenhum prefeito deixa de pagar uma Santa Casa, deixa de contratar médico. Ele não faz porque tem que estabelecer prioridades. E a minha prioridade eu já estabeleci. É atendimento ao povo, atendimento à população. Acabou. O resto vai ser feito como consequência. Tá bom. O plano B. Se não aprovarem, certo? Vamos partir para o plano B. Vamos jogar para a população o que eles querem. Simplesmente isso. Não tenho maioria na Câmara, não trabalho para ter maioria na Câmara, sempre trabalhei na Câmara, conversando com os vereadores lá na Câmara, para ter maioria de votos para cada projeto. O Murilo sabe muito bem disso. Todo projeto, compareço e discuto, maioria nesse projeto. Eu não tenho maioria para todos os projetos, porque eu nunca procurei fazer isso. Já fui vereador e nunca fui cooptado por ninguém. Por isso eu compareço e discuto, para convencer a população e convencer os vereadores. O clamor das ruas, andando na rua como ando e como prefeito e recebendo as ligações e as mensagens que recebo, a grande maioria da população é a favor do projeto. Só que é a tal da maioria silenciosa. É que ela não se manifesta. Mas ela é a favor do projeto. Obrigado, prefeito. Obrigado por aceitar o nosso convite. E boa viagem. Murilo, obrigado. Agradeço a oportunidade aqui. Vocês têm uma responsabilidade grande nas mãos. Eu estou tranquilo para votar. É o meu pensamento. Se for aprovado, lógico que eu não vou dar uma aqui de ficar criticando a administração, torcendo contra. De jeito nenhum. Que dê certo. Que dê certo que a gente veja realmente todas essas coisas. Eu tenho um pensamento, por enquanto, eu estou com ele dessa forma. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. É apenas divergência de ideia. Não é inimigo político. Não tem nada a ver. Muita gente fala muita coisa que às vezes chateia. A gente sabe, desculpa o termo, mas enche o saco. Às vezes, a pessoa achar que você está... Não é, prefeito. Às vezes, fica jogando um contra o outro. Às vezes, por nada. Só por uma divergência de ideia. Eu agradeço. E a população que tiver alguma dúvida, quiser me procurar, vou fazer de novo, como eu sempre faço. Liga para mim, 9798-9740, e estou à disposição. Obrigado. Está certo. Silva Júnior, grande abraço, belo programa. Agradeço mais uma vez a audiência. Estão me xingando aqui que eu não fiz metade das perguntas, mas isso aqui é assunto para o dia todo. até amanhã. Eu quero agradecer também o prefeito, que ele vai encontrar governador, que ele tem boa conversa com o governador. Ele vai viajar também, já entregou, passou o cargo para o vice-prefeito, que volte logo, tenha uma boa viagem. Agradecer muito o Murilo Sala e o Leandro Mendonça, que são dois moços aí, bastante... Vamos colocar num nível aí especial na Câmara nossa, que eles veem e explicam esse negócio de contestação. Isso aí serve muito bem para que a nossa população que seja privilegiada em torno disso, para esse crescimento e para ficar sabendo o que realmente está acontecendo. Eu quero agradecer a todos essa forma aí bonita de encontrar o prefeito com os vereadores. As coisas, graças a Deus, estão mudando na nossa cidade. Um grande abraço a todos, um bom almoço a todos, um beijão a todos e continue com a SCN, que você estando na SCN, você está num mundo de audiência. É, e daqui a pouquinho vamos para a Ourins, tem a inauguração do trevo lá, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, estará presente, autoridade toda da região, Ricardo Rossi Madalena, superintendente do DENIT, que batalhou bastante por aquele trevo e nós estaremos lá fazendo a cobertura e já fica o convite para você sábado, a partir das 8h30 da manhã, transmissão ao vivo pela nossa TV SCN do desfile de 7 de setembro. Obrigado pela grande audiência. Até a próxima.